A gente entra na música pela paixão e permanece pela disciplina que você tem. Com o tempo você vai criando muita raiz e passando para as pessoas confiança, porque você não cai nas horas difíceis, porque quando está fácil, você ama o seu trabalho, que delícia. Mas quando entra a parte difícil, que eu acho que agora todo mundo está passando, que é esse negócio do coroca, então está difícil. Aí você vai vendo as pessoas desistindo, saindo fora, fechando, largando para lá, porque não conseguem ver um futuro em cima disso. A gente estava trocando ideia com um amigo meu, que voltou para a casa do pai dele, ele é músico, e tinha um apartamento alugado no Rio, toca jazz, toca todo mundo, e agora ele está morando com o pai de volta dele. E é muito ruim isso, porque a gente tem uma reflexão muito simples. Está vendo? Está vendo? Deu errado, porque você é músico, seu vagabundo. Foi você que escolheu isso. Você fazia PA, agora não tem show, está em casa? Vagabundo. Viu? Escolheu ficar fumar maconha e ficar tocando musiquinha, agora veio a crise? Você se fudeu, cara. É isso aí. Aponta para caralho, dedos e dedos e dedos em cima de você assim. Está vendo? Foi você que escolheu isso aí. É simplesmente pelo fato de ser músico. Essa profissão gera muita inveja, muita coisa assim, ruim nas pessoas, porque ao olhar deles, a gente está divertindo o tempo inteiro, cara. Ninguém fez trabalho nenhum. Aquela história maldita lá da formiga e da cigarra, que a cigarra está lá tocando e as formigas estão trabalhando. Pô, que merda. Não, está todo mundo está trabalhando ali. A cigarra está tocando para as formigas, enquanto as formigas trabalham. Só que a desgraçada das formigas, não consegue enxergar que a cigarra está trabalhando também. Mas se a cigarra for embora, elas ficam na merda, sacou? Elas vão ter que comprar iPod, todas as formigas. Vai ser iPod pra caralho, né? Formigueiro tem jeito de formiga pra caralho. Mas, beleza, velho. Tudo bem, não vamos ficar revoltados com isso, fazer passeata na rua aí. Pelado, com os peitos pra fora, pra poder mudar a situação. Não faça não, cara. Não faça não. Só vai passar vergonha só e vai virar piada. O que você tem que fazer é simplesmente entender que você mesmo é ser aceitável, sacou? Quem está errado são as outras pessoas. A gente está certo, a gente está trabalhando normalmente, igual todo mundo. O nosso trabalho é esse, cara. Ah, entrou uma crise, agora a gente se fudeu? Tá, tudo bem. Quando a bosta da lama lá, que jogaram na cabeça de um monte de gente lá, aquele negócio, aí entrou em crise também. Foram 9 mil projetistas de engenharia, cara, despedidos. Perderam o emprego de uma hora pra outra, assim, lá em Belo Horizonte. A empresa que meu pai trabalha, por exemplo, tinha 600 funcionários. Agora tem 70, sacou? Eu acho que deve ter menos de 50 agora, que já tem uns anos. 50 pessoas, tinha 600 funcionários, tá ligado? Recebendo 8 mil pau, 9 mil pau, todo mundo. Projetista lá, sei lá o quê. Dinheiro pra caralho. Ganham 4 mil à toa. O nego entrava lá ganhando 2, 3 contas. Isso, estou falando isso há 15 anos atrás, né? Então aí derramaram a lama e todo mundo perdeu emprego. Os engenheiros lá com especialização, com forma pós-graduação, cacete. Fodaço em sistema de não sei o quê, de mineração, caralho. Com bilíngue, trilíngue, fala inglês e mandarim, né? Pra poder mandar as coisas pra China. Vendendo bolo de laranja no clube, sacou? Aí não tem problema não, calma, cara. Não, preocupa não, preocupa não. Isso é uma crise, daqui a pouco passa. E você, meu amigo, por que você está vendendo bolo de laranja? Ah, eu sou músico. Ah, então você é um desgraçado. Você escolheu essa merda mesmo, dessa profissão. Essa profissão nem chama de profissão. Você escolheu ser vagabundo. E agora entrou a crise e você está fodido. Então a maneira de você mudar, muda, muda a maneira de você pensar, cara. É um trabalho igual a todos os outros trabalhos. Só que, obviamente, a gente se diverte mais. A gente bebe cerveja, a hora que a gente quer, fuma maconha. A hora que você quer, cheia a cocaína. Você bebe, acorda a segunda, duas horas da tarde, foda-se, sacou? A gente rala pra caralho. É um trabalho que, igual a engenharia, que você vai fazer um curso. Você vai ficar cinco anos no curso, pagando mil e poucos reais por mês pra você conseguir uma bosta de um diploma. Que, às vezes, ninguém está nem aí pra isso, cara. Os professores não estão nem aí pra te ensinar. Os alunos não estão nem aí pra aprender. Entre 40 alunos da sala, tem um só que está afim de sacar o assunto que está sendo passado. O resto que se foda. Eu quero só meu diploma. Então você tem um monte de merda de cara na praça aí formado que não sabe porra nenhuma de engenharia. A pessoa dá vontade de tomar o diploma do cara. Não, velho, para com isso. Enfim. E músico também, cara. Você fica muitos anos estudando. Pra gente tirar um som legal do estúdio, você fica dez anos, cara, pra conseguir tirar. Se você buscar as formas corretas, as ferramentas certas, dá a sorte de conseguir fazer uns negócios legais durante essa carreira toda. Não demora tanto quanto um médico. Ganha dinheiro pra caralho. Abre a boca, ganha 200 contos. Manda, fala que é uma virose lá. Mãe meteu 300 contos no bolso. E por quê? O cara estudou pra caralho. Gastou dinheiro pra caralho na faculdade. Às vezes não ele. Mas o pai dele, então, botou dinheiro pra caralho. Está ligado? Então, enfim, todo mundo que tem uma base sólida, que está sólida, tá? Está... Esqueci a palavra. A cair, cara. Dá uma crise, você cai, velho. Sacou? Só que a diferença é o seguinte, eu acho. Você tem que buscar fazer um monte de coisa. Igual, eu tenho curso online, eu vendo equipamento, eu dou curso de qualquer coisa. tem estúdio aqui, gravo, mix online, você manda mix, mix, masterização online. Enfim, eu faço isso tudo hoje. Bicho, se apertar tudo, cara, eu sou pedreiro, cara. Está ligado? Eu sei levantar uma parede com prumo, com nível, eu sei fazer isso. Eu sei fazer uma fundação, eu sei construir uma casa inteira, se você quiser. Parte elétrica, hidráulica, toda. Toda. Sei fazer ali de material, sei calcular. Eu também fiz de jaria civil. Por exemplo, dei outro exemplo. Outro exemplo é fazer acabamento em madeira. Também sei fazer isso. Tem ferramenta para isso. Então, bicho, com o passar dos anos, eu fui especializando, estudando, para fazer uma pancadaiada de coisa. Então, para quê? Para sobreviver. Não no Brasil, mas eu acho que no mundo inteiro está acontecendo isso. Então, cara, é importante a gente abrir o leque. O que você faz? Eu sou enrolador de cabo de PA. Porra, bicho, aí você se fudeu, cara. Porque não tem PA, não tem cabo para enrolar. você vai ficar simplesmente à toa. Você não sabe fazer mais nada. Enfim, a gente abrindo o leque dos trampos, você vai ter, você vai alcançar um, quando chegar um negócio desse, um problema desse, pula do barco, pula para o outro barco e vai pulando. Eu também sou cadista também. Trabalhei muitos anos com o CAD, com o projeto industrial, a tubulação, que agora está falidaço lá em Minas. Mas, enfim, o que eu quero dizer é o seguinte, você fica no áudio por causa dessa persistência, porque ninguém vai dar valor no seu trampo. Se você não der valor, ninguém vai dar valor. E você tem que dar valor quando você está fodido. Outra coisa também muito ruim, quando você fica sem grana, você entra no desespero, você perde o controle absoluto das coisas e vai, por exemplo, fazer dingo. Você nem gosta de fazer isso. Vai fazer dingo de não sei quem. Aí você começa a ganhar um homem xaroca para fazer dingo. Sua vida começa a ficar triste, porque você não gosta de fazer dingo. Tem gente que gosta de fazer dingo, tudo bem, não tem problema. Tem gente que gosta de fazer trilha. Um amigo meu, Vinícius, ele é o cara fodaço de trilha. O Fábio também adorou fazer trilha. Adorou o trabalho. Entrou no meio e vai conseguir fazer um trampo com isso aí. Agora é ruim quando o cara é metal, tem uma banda de metal, aí vai tocar sertanejo, universitário. O cara não gosta de sertanejo. Ele vai engolir o sertanejo só para ganhar uma grana. Com o tempo, você está preso, cara. Como é que você vai sair disso? Falei com um amigo meu aqui. Você está de bobeira aqui. Aí ninguém oferece para você fazer um serviço de aviãozinho. Você vai e bota uma droguinha no carro e atravessa o bairro. Ganhou cinco mil reais. Caralho, eu vou fazer isso de novo. Aí você começa a fazer isso. Quando você vê, você não consegue sair dessa porra mais. Então, enfim, você saiu do seu foco, do seu trampo, da sua vida. Deveria ser dedicada para fazer aquilo. Por menos grana que dê, você é isso aí, cara. Se você gosta de tocar violão, você vai você vai tocar no boteco, sei lá, você gosta disso. Dá pouco dinheiro e é isso que vai fazer você trabalhar isso, cara. Sacou? Enfim. Começaram a mandar mensagem. Eu vou ter que parar o vídeo para poder atender a mensagem ali. Mas, enfim, foca no trabalho e segura, cara. Não deixa soltar, não. Beleza? Que vai dar certo. Só segurar aí. Não se preocupa, não. Não esquenta a perereca, não. Que no final dá tudo errado e depois piora tudo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.